Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje a gravação será um pouco diferente por causa das limitações que nós temos em vista da pandemia do coronavírus e todos estão precisando se cuidar. Também aqui na Canção Nova todo mundo está se cuidando para evitar sair muito, aglomerar gente, para ninguém correr o risco de se contagiar. Para começar a minha saudação a vocês, eu desejo de um bom domingo para todos. Hoje é domingo de Ramos, domingo de Ramos e da paixão do Senhor. E eu convido vocês a acompanharem comigo esses momentos de reflexão em que a gente vai tentar aprofundar um pouco o significado do domingo de Ramos e como podemos estar vivendo esse domingo. Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Com esse domingo nós abrimos a Semana Santa. E como diz o rito de início da celebração, o rito de bênção dos Ramos, na admonestação do Padre, ele diz assim, com esse rito nós iniciamos a celebração da Páscoa deste ano. Com esse rito iniciamos a celebração da Páscoa deste ano. De fato, o domingo de Ramos abre a celebração da Páscoa. Toda semana, portanto, está voltada para a celebração da Páscoa, que tem o seu momento maior durante o Tríduo Sagrado, o Tríduo Pascal, que começa com a quinta-feira santa à noite, com a missa da instituição da Eucaristia, depois sexta-feira santa, sábado santo, a Vigília Pascal e o domingo da Páscoa da Ressurreição. Então, o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por que da Paixão do Senhor? Porque, de fato, já entramos na Semana Santa, que é a Semana da Paixão do Senhor. E neste domingo também se lê o Evangelho da Paixão de Jesus. Vamos ler de novo na sexta-feira santa. No domingo de Ramos, o Evangelho da Paixão é de um dos três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E na sexta-feira santa, a Paixão é sempre segundo São João. Pois bem, neste ano, naturalmente, infelizmente, aqui em São Paulo, no Rio, na maioria das cidades brasileiras, e eu acho que em quase todo o Brasil, as celebrações com o povo estão suspensas ou comprometidas porque o povo não está podendo sair de casa. E, de fato, fiquem em casa. Fiquem em casa por causa desta pandemia do coronavírus. Deve ser levado muito a sério para ninguém se contagiar e não correr o risco de ficar doente e depois, eventualmente, ter problemas mais sérios. Então, em casa mesmo, nós podemos, vocês podem acompanhar os ritos da celebração do domingo de Ramos. Em geral, neste ano, a bênção dos Ramos é omitida. Mas, mesmo assim, nós aconselhamos que as pessoas coloquem o sinal dos Ramos em sua casa, mesmo dentro de casa. Dentro de casa, um ramo colocado em algum lugar especial. Talvez até junto do crucifixo que você tem em casa, na sua sala, o ramo verde. Mas a gente pede também que seja um sinal para todos. Um sinal que testemunhe a nossa fé. Coloque esse ramo também de maneira visível. Talvez no balcão, lá do seu apartamento, na janela que dá para a rua, na porta, no portão, sei lá. Um ramo verde que indica nós cremos em Jesus, o Senhor da vida, vencedor da morte. Nós aclamamos Jesus Cristo como aquele que veio nos trazer a vida mediante a sua paixão. Portanto, celebremos este domingo de Ramos dentro dos limites que nós temos. E vivamos o domingo de Ramos como a igreja nos propõe, começando justamente o caminho, o itinerário dos passos da paixão. Durante esta semana, o que a gente pode fazer até chegarem as grandes celebrações? Olha, tem muita coisa que se pode fazer ao longo desta semana para acompanhar os passos da paixão do Senhor. E vocês não precisam sair de casa para fazer isso neste ano. Infelizmente, não dá para fazer ajuntamento de povo, multidões, tudo isso tem que ser evitado. Mas as celebrações são transmitidas. Procurem na TV, no rádio, na internet, de muitas maneiras, no seu Facebook. Procurem se ligar na sua paróquia. Mantenha-se unido à sua paróquia. E sugiro também, mantenha-se unido à sua diocese, o seu bispo. Talvez o seu bispo tem também um Facebook e está transmitindo as celebrações. Procurem se manter unido a ele também. Enfim, unido ao Papa. O Papa também celebra a Semana Santa em Roma, na Basílica de São Pedro, sem povo. E vai ser transmitido. Tudo o que o Papa faz esta semana, as celebrações, a Semana Santa, serão transmitidas e o povo também pode acompanhar. Eu aconselho, de maneira toda especial, na sexta-feira santa, sábado santo, domingo de Páscoa. Pois bem, viver a Semana Santa é como se nós fizéssemos um grande retiro espiritual. Neste ano, nós somos convidados ainda mais a fazer isto, vivendo a Paixão de Cristo, unindo também nossa Paixão, nossos sofrimentos, nossas dores, nossas angústias, a Paixão de Cristo. Nós, naturalmente, estamos falando da pandemia, do coronavírus, dos doentes para cá e para lá. E talvez algumas famílias já têm até mesmo mortos para chorar. Nós queremos, então, nos solidarizar com todos e com todo o sofrimento pesado que se abate sobre o mundo. Também o sofrimento da fome, o sofrimento da guerra, o sofrimento de tanta violência neste mundo, de tanta injustiça, é a dor do mundo. Jesus carregou a cruz por todos nós. Na sexta-feira santa recordaremos isto. Ele o fez por nós. Ele não era pecador, Ele era o justo, o santo. Ele o fez por nós. Ele carregou na sua cruz o peso da nossa cruz. Como diz o profeta Isaías, nas suas chagas, as nossas chagas foram curadas. Por isso, olhemos para Ele com muita fé, muita confiança. Acompanhemos, por isso, os passos da paixão. E na Vigília Pascal, Vigília Pascal acontece no sábado à noite, início da noite, algumas vezes, pode ser durante a noite. Procurem se informar, ao longo da semana, se informar da celebração da Vigília Pascal. Assistam através da TV, dos meios de comunicação, do Facebook, eu estarei também celebrando estas grandes comemorações da Semana Santa, serão transmitidas pela Rádio Nova de Julho, pela internet, estarão sendo transmitidas também pelo meu Facebook, assim, a TV Canção Nova, o Sistema Canção Nova, enfim, é um serviço grande que os meios de comunicação, as mídias sociais ligadas à igreja, à sua paróquia, estão prestando para que o povo cristão, o povo católico, continue a viver e a cultivar a sua fé. E até mais intensamente, com um sentido novo neste ano, por causa de tudo isso que nós estamos vivendo. E é claro, a Páscoa, domingo, eu falarei de novo com vocês, mas a gente sempre olha já para a Páscoa, nós não olhamos apenas para a Sexta-feira Santa, né? Nós somos cristãos do Crucificado, mas também do Ressuscitado. Então, nós vivemos esta semana não com tristeza, mas com esperança, com esperança na certeza de que a vida vencerá, a vida venceu. Nós já sabemos que o Senhor ressuscitou e que Ele está vivo no meio de nós, dando-nos força e coragem. Se nós fazemos a recordação dos passos da sua paixão é para que nós possamos hoje nos unir mais estreitamente a Ele e viver a paixão de Cristo também em nossas vidas. Como disse São Paulo, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Fiquem, portanto, com Deus. Eu agradeço a sua companhia durante esses minutos do nosso encontro discípulos missionários e convido a estarmos juntos de novo no próximo domingo que será o domingo de Páscoa e vivamos intensamente esta Semana Santa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.